12 horas e 2 minutos, você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos, uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Claudinho sempre generoso, colocando as palmas para nos dar uma animada. O programa Analisando os Fatos tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E hoje, mais uma vez aqui com alegria, recebemos a nossa querida amiga Tereza Cristina Baldança. Seja bem-vinda. Muito obrigada e boa tarde a todos. Marco Antônio Pereira. Muito obrigado por mais uma oportunidade e boa tarde. E eu chamei eles dois hoje pelo seguinte, o tema é a prova da riqueza e a da miséria. A matéria que a gente vai trazer é uma matéria falando sobre a questão da miséria, mas o Marco Antônio sofre a prova da riqueza. Então a gente trouxe alguém para poder falar sobre o que é ter muito dinheiro, né? Riqueza de reclamações, riqueza de preguiça. Agora, você falou também que quando tiver um programa falar sobre a prova da beleza, chamar você também. Ah, também. Isso é muito difícil. Eu sei o que eu passo. Deve dizer que tem quatro câmeras aqui. Eu sei o que eu passo. Pede para o Caio dar um close no Marco Antônio aí para a prova da beleza. É muito difícil assim, eu passo. Então... Eu já vim de lente, que os olhos são azuis. E dá humildade também, né? E dá humildade também. É rico. Então, gente, vamos hoje falar sobre um tema, gente, que realmente nos choca, sobretudo na questão da miséria. Nós imaginarmos que, em pleno século XXI, nós temos irmãos nossos, e quando se fala em miséria, a gente pensa logo na África, né? E realmente são cenas chocantes que nós vemos as imagens da África. Mas aqui no nosso país, no nosso Brasil, no nosso Rio de Janeiro, tem muitas pessoas vivendo na miséria. Pessoas que não têm o que comer. E isso é uma realidade que, infelizmente, nesse mundo de provas e expiações que vivemos, ainda se faz presente. Então, você que tem interesse, já pode se preparar para participar do programa. Os canais já estão abertos. A Sheilinha já está lá, apostos. E a Leila está ao lado dela. Prontíssimo. Hoje deve ter umas 500 ligações. Ó, 3386-1400. 3386-1400. Para você que é do Rio de Janeiro, se for fora do Rio, coloca o código 21. Se quiser mandar mensagem pelo WhatsApp, telefone 984-86-7633. 984-86-7633. Também, se for fora do Rio, para cadastrar o celular, vocês colocam o código 21. Também pode participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro, nos vendo e nos ouvindo em www.radiorriedejaneiro.am.br. Você vai entrar no site, vai lá no menu e tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. O mesmo vale se você quiser acessar pelo seu tablet ou smartphone. O processo é o mesmo. Entrar no site e em menu e colocar em ouça ao vivo, que você vai poder ouvir de onde você estiver. Você que nos acompanha pelo ZYJ462-1400kHz. Um grande abraço a todos vocês, a turma do Radinho de Pilha, o pessoal que nos acompanha. O pessoal deixa o rádio ligado o dia todo, é impressionante. Teve uma senhora que estava aqui na rádio ontem e ela falou assim, não, eu saio de casa e só ficou o meu cachorro. Mas a Rádio Rio de Janeiro está ligada. Eu falei, então o cachorro fica sendo evangelizado. Mas os espíritos ficam ouvindo, né? E os espíritos também, com certeza. O obsessor não deve aguentar essa casa, né? O obsessor deve falar, não aguento ficar nessa casa ouvindo a Rádio Rio de Janeiro dia e noite. Porque você ficar ouvindo uma rádio que só fala do bem dia e noite, tem que ser um obsessor muito pertinente para ficar ali e não desistir. Então, vale a pena deixar ligado na Rádio Rio de Janeiro. Agora, haja pilha, né? Então, aí teve uma senhora que falou, não, mas aí eu compro um radinho elétrico. Eu falei, vai ter que pagar energia. Mas vale a pena, vale a pena porque muita gente manda mensagem para a gente falando dessas coincidências que não são coincidências. O acaso não existe. Da pessoa ligar na Rádio Rio de Janeiro e ouvir exatamente aquilo que estava precisando ouvir naquela hora. E aquilo mudar a sua vida. Então, é muito importante e gratificante saber que todos nós que aqui estamos fazemos parte disso. A Tereza, que vai estar aqui agora com a gente, o Marco Antônio, os nossos funcionários, o pessoal da técnica, todo mundo que está junto com a gente, fazendo com que chegue até vocês esse conteúdo doutrinário, espírita, que leva à mensagem do Evangelho e do Cristo. Vamos ler aqui a matéria que vai servir de base? Ah, esqueci do Facebook. Olha, Claudinho, vaias para mim. Não tem vaias, né? O Facebook, um grande abraço para todos. Como é que eu posso esquecer do pessoal do Facebook? O pessoal já está aqui compartilhando. O pessoal fundamental é que vocês compartilhem, que vocês nos ajudem cada vez mais. O programa de ontem foi um sucesso, o debate na Rio. Tivemos um alcance fantástico pelo Facebook, chegando a pessoas de todo o Brasil, do mundo. Nós agradecemos muito a ajuda que vocês dão, porque a pessoa hoje, ali com o seu smartphone, ela é uma divulgadora da rádio. Qualquer um de nós. Quando você compartilha, o Marco Antônio que tem 5 mil amigos no Facebook, não é? Uma última contagem. Fora os inimigos. Fora os inimigos, né? Isso, então. Mas a cada pessoa que a gente compartilha, aí outra pessoa vai e compartilha também, isso vai criando uma corrente do bem de divulgação da rádio. Então, um grande abraço para os nossos amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook. A matéria que a gente destacou é a matéria da revista Exame, do site da revista Exame. E o título é o seguinte. Quem são e onde estão os brasileiros que vivem na pobreza extrema? E aí eles dizem o seguinte. A matéria foi feita lá em São Paulo e diz que o número de brasileiros em pobreza extrema aumentou no último ano. Apesar do fim da recessão econômica. A gente passou por um momento de dificuldade econômica intenso, continuamos ainda, mas já não tão intenso quanto estava em 2016, 2017. E eles dizem que de 2016 para 2017, 1,49 milhões de pessoas entraram na categoria e a porcentagem passou de 6,2% da população para 7,2%, totalizando 14,83 milhões de pessoas. Em média, a extrema pobreza no Brasil cresceu 11,2% em 2017. Quer dizer, é uma notícia trágica. Porque o que nós queremos é que a pobreza extrema diminua e não aumente. Ainda mais com a realidade que nós vivemos hoje, com o progresso que se tem, com a tecnologia que se tem, como admitir que a pobreza extrema, que a miséria aumente. É inadmissível. Os dados são de uma pesquisa realizada pela LCA Consultores, com base nos dados da PNAD Contínua, que é divulgada em abril, foi divulgada em abril pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São consideradas em extrema pobreza pessoas com renda domiciliar per capita igual ou abaixo de 1,90 dólar por dia. Por dia, ou que recebem menos de R$ 136,00 por mês. De acordo com a pesquisa, 55% estão na região Nordeste. 75% são pretos ou pardos. E 51% são mulheres. Então, vamos dando uma parada aqui para a gente já entrar na visão da doutrina espírita. Como é que a doutrina espírita vai explicar essa questão da miséria? E também, por outro lado, eu até fiz uma foto de divulgação no Facebook, uma foto muito interessante, que mostrava de um lado um condomínio de luxo, com casos extremos, prédios luxuosos, enfim. E separando esse condomínio, um muro em que tinha uma grande favela. E ali a gente sabe que muitas pessoas vivem numa realidade de pobreza extrema. Aí, vamos sair da questão humana e vamos entrar na questão espiritual. Como é que Deus permite isso? Muita gente se pergunta, onde é que está a justiça de Deus? Qual é o critério divino para que uns estejam naquela situação de miséria e outros na opulência? Tereza, moleza, hein? Olha, realmente, Eduardo, só a doutrina espírita para nos explicar o porquê da desigualdade social, não só no nosso país, mas no mundo todo. Porque a gente também não pode se iludir achando que nos países de primeiro mundo não há pobreza, porque existe realmente. Então, a doutrina espírita, através da reencarnação, através da lei de causa e efeito, ela vem nos explicar que essas são provas que, muitas das vezes, os próprios espíritos pedem para poder melhorar a sua evolução, para poder quitar dívidas do passado. E, às vezes, é imposta, não é? Porque, na realidade, essas provas, elas são instrumentos que a divindade nos proporciona aqui no nosso planeta para que a gente possa melhorar o nosso comportamento. A prova da riqueza e a prova da miséria, ela, segundo os espíritos, no livro dos espíritos, em uma das perguntas, se não me engano, 814 ou 15, que vai abordar sobre esse assunto, eles dizem que não há uma pior do que a outra, que o que existe é que a da riqueza é um pouco mais perigosa, mas a da miséria também, ela tem os seus percalços, não é? Então, a doutrina espírita vai nos esclarecendo com os estudos o porquê dessa diferença, o porquê de pessoas numa extrema pobreza e outros numa extrema riqueza. Marcos, a gente tem recebido aqui muitas, e não é por acaso, vemos uma crise econômica ainda muito grave, muitos ouvintes mandam mensagem para nós desesperados. Tem pessoas passando por necessidades grandes, pessoas com dificuldade até de comprar o alimento, com dívidas imensas, muitos nos escrevem falando que, às vezes, acabam pensando até em fazer uma besteira, pensam em suicídio, porque eles não veem saída para a situação miserável em que se encontram, e a gente sempre tenta passar para eles força, coragem, paciência, resignação, que foi o tema do debate de ontem, que busquem ajuda, que, às vezes, a pessoa fala, mas eu não quero me humilhar, eu não quero ficar pedindo esmola para ninguém, e a gente sabe o quanto é difícil, no Evangelho segundo o Espiritismo, se fala sobre as misérias ocultas, e que a gente não tem que esperar a pessoa estender a mão, a gente tem que se antecipar e ir ali ajudar, mas, muitas vezes, a gente nem sabe que a pessoa está vivendo aquela realidade, e uma dificuldade que a pessoa tem de chegar e falar, olha, eu preciso de ajuda, e ir numa casa espírita pedir um auxílio com uma cesta básica, ou numa igreja, isso tem sido uma questão de muita dificuldade, temos recebido muitas mensagens, e sempre o mesmo questionamento, nós somos espíritas, mas quando, até um ouvinte nosso, o querido Luiz Felipe falou, mas quando a gente está no olho do furacão, parece que a gente esquece que tem Deus, que tem tudo, e a gente questiona, poxa, eu sou honesto, eu trabalho, eu tento fazer o bem, e eu estou aqui desempregado, sem ter o que comer, sem ter como pagar minhas contas, é sempre, o questionamento recorrente que nós temos é esse, Na questão do livro dos espíritos, de número 806, Allan Kardec pergunta, é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E os espíritos respondem que não, é obra do homem, e não de Deus. Então, em tudo está inserido, pela informação que os espíritos nos dão, e o raciocínio que a doutrina espírita nos traz, em tudo está inserido o nosso egoísmo, em primeiro lugar, e o nosso orgulho acompanhando. E nisso é que dá o resultado da desigualdade que nós vemos, em pequenas situações, em grandes situações. Porque muitas vezes a gente critica o grande empresário que não ajuda, ou o milionário que não olha para o lado, ou como você postou na foto do programa, morando ao lado da indigência, mas, às vezes, nós esquecemos, muitas vezes, de olhar nosso comportamento também nisso. Porque a prova da riqueza e a prova da pobreza, como a Tereza colocou, que está na questão de número 914, desculpa, 814, os espíritos respondem a Allan Kardec que Deus concede a riqueza e a pobreza para experimentá-los de modos diferentes. Então, em tudo há uma razão de ser. Porque Deus é onisciente, é onipresente e conhece o nosso destino e comanda a nossa vida, segundo Joana de Angeles, no livro Vida Feliz. Então, as rodas das experiências reencarnacionistas que nos levam ao alto e nos traz ao baixo, para que a gente experimente o sentido do que é o egoísmo que a gente traz, e através desse aprendizado, que um dia nós vamos deixar de sê-lo. Só aprendendo, só experimentando, né? Experienciando. Nós temos um exemplo, se permite que a gente coloque, no livro, no Mundo Maior, no capítulo de número 18, titulado Velha Feição, é um exemplo claro, muito bom, com relação a isso. O avô do André Luiz, que era muito rico, fazendeiro, e desencarnou numa aflição muito grande, não porque ele era rico, mas por causa do apego à situação, por causa da, vamos dizer assim, do aumento do egoísmo que nós já trazemos, e pela riqueza que ele trazia, né? Que ele tinha. E ele desencarnando, está numa situação muito boa. E o André Luiz o encontra, numa situação de umbral, né? E ele apegado, pensando no dinheiro que ele deixou, e pegando lama, e vendo na lama, onde ele estava, na região que estava dinheiro. A situação se desenrola, o André Luiz se identifica para ele, e ele vai reencarnar, o livro fala, no capítulo 18 e 19, quem quiser ler, é muito bom. Ele vai reencarnar, filho de um pedreiro, aqui em Bangu, no Rio de Janeiro, inclusive. Então, é a experiência do fazendeiro egoísta, rico, mas muito egoísta, e que vai reencarnar, vai aprender a custo, a pena, sofrendo na pele, muitas situações que ele fez passar. O que não justifica, justifica nós não ajudarmos ninguém. Porque o escândalo é necessário, mas aí, por quem dá aquele efeito. E o escândalo seria nós, continuarmos fazendo o que nós fazemos. Não olhar para o irmão, não entender a situação dele, não ajudar. Tem aqui uma participação, da Edna do Valqueire. Ela coloca o seguinte, o pessoal já está aqui participando, intensamente. Me chamaram, para falar que eu tinha direito a uma herança, de casas, joias e dinheiro. Mas eu não fiz questão de nada, e não aceitei a herança. Gostaria de saber se vocês podem me responder, o porquê eu não queria a herança, apesar de fazer questão de dinheiro. Hoje estou arrependido. Quer dizer, ela tinha uma herança, não quis. mas ela mesma não entende porquê que ela não quis, e hoje ela está arrependida. A gente não tem como, entende agora, o acaso não existe, né? Se ela rejeitou essa herança, intuitivamente, alguma razão haveria para isso, não é, Tereza? Com certeza, acho que sim. E aí, Marco? Ora, não dá para dizer o porquê que ela rejeitou a herança. Ela fala assim, a questão, apesar de não fazer questão de dinheiro, eu hoje estou arrependido. Mas é isso que os espíritos colocam, porque o problema, é a questão do dinheiro em si, né? Vamos colocar assim, a prova da riqueza é a prova da pobreza. Ana Kardec perguntou aos espíritos e responderam, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Kardec é bem claro e fala assim, que a prova da riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Então, ela é mais escorregadia, ela é mais... porque ela é em si do orgulho. Você, com dinheiro, você tem poder, e com poder você se mostra quem você é. O fato de ela ter recusado, a doença, eu não sei o motivo, não sei realmente. Eu acho que quem disser, está chutando, porque só se os espíritos disserem, eu não sei. Agora, na contingência da encarnação dela, estava previsto isso, né? Não sei se ela fez bem, ou se ela fez mal, Deus o sabe, o guia dela sabe, e a gente não sabe. Agora, a questão da prova da riqueza ser mais escorregadia, isso é evidente no que a gente, no que nós vemos hoje na mídia. Nós temos um exemplo muito bom no livro Céu e Inferno, da Condessa Paula. Excelente. O livro Céu e Inferno é um livro editado pela Federação Espírita Brasileira, né? Alain Kardec o escreveu, e coloca na parte de espíritos felizes. Então, na parte de espíritos felizes, tem o caso de uma condessa, que pelo dizer dela, está aqui, jovem, meiga, inteligente e muito rica, com atributos intelectuais e morais, e estava na situação de espíritos felizes, e era muito rica. Mas por que que ela conseguiu isso? Ela diz, porque foram várias existências na miserabilidade, na pobreza, que ela soube do trabalho. Aí, quando a experiência de quem é rico e faz o bem, é porque já passou pela experiência da necessidade e se resignou, que é a palavra-chave. Essa mensagem da condessa Paula, ela é um alerta para todos nós que achamos que a riqueza é o melhor que pode acontecer na vida de uma pessoa. E essa mensagem da condessa vem mostrar que ela, quando pediu essa prova para ela, ela antes já tinha experimentado a resignação, a paciência e o trabalho em algumas encarnações na pobreza. Porque, na realidade, é como nós nos comportamos com o dinheiro que é neutro e como nós nos comportamos sem ele. Porque a pobreza, ela pode, no caso, o Marco colocou a riqueza que, por sermos materialistas ainda muito egoístas, é difícil, mas a pobreza também, se a pessoa não vigiar, ela pode cair na questão da revolta, da inveja, ela pode passar a encarnação muito preocupada porque ela não tem e os outros têm. Então, na realidade, é como nós nos comportaremos com os instrumentos que Deus nos oferece na encarnação. A conformação é uma atitude que nós devemos sempre ter na vida, não aquela conformação passiva. porque a gente tem exemplos de pessoas que nasceram na pobreza e conseguiram se tornar ricos na encarnação e outros que estavam numa abastância material muito grande e acabaram pobres no final da encarnação. Porque o Néio Lúcio tem também um exemplo muito importante que é a falsa mendiga do livro Alvorada Cristã. Ele coloca que todo mundo achava que aquela mendiga muito pobre que vivia ali sem fazer nada sem recurso que ela iria quando desencarnar para o céu só pelo fato de ser pobre. Mas ela era na realidade uma pessoa preguiçosa. A ela foi oferecida muitas oportunidades. Então, a gente pode constatar também que às vezes muitos se encontram na pobreza, muitas das vezes na miséria porque ali está embutido um pouco de orgulho, de vaidade e preguiça. É verdade. Estamos chegando já no final do primeiro bloco. O pessoal aqui participando. A gente vai voltar com a participação de vocês. A Adriana Agrelis falou compartilhando lindinhos. É isso aí. Vamos compartilhar. Obrigado pelo lindinho. É a Adriana Agrelis. Então, um grande abraço para a Adriana para o Rancho da Lua. Tem até Rancho da Lua. Ela diz assim, rejeitar a riqueza que nos chega também não é correto. Forçar-se pobre não evolui em ninguém, penso eu. É, a gente pode aproveitar o dinheiro para fazer o bem, mas cada um sabe de si e das suas necessidades. Daqui a pouquinho voltaremos falando sempre, claro, de Jesus. Como é que Jesus lidava com a questão da riqueza e da pobreza. Já já voltamos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro. Construindo um mundo melhor. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Numa receita que você prepara, uma atividade física que você faz, os números sempre estão lá. Então aproveite que você já usa matemática todo dia e participe da ObMap, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A prova da primeira fase será dia 5 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. Alunos, participem. Mais informações em obmap.org.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Chegou a tão esperada peça Paulo e Estevam, o musical, de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel, com direção-geral de Kaique Assunção, com a Natasha Mequena, Ariovaldo Filho, Haroldo Mendonça, Marcelo Daimon e grande elenco. A apresentação será no dia 20 de junho, quarta, às 19h30, no Teatro Rival Petrobras. O ingresso é R$ 60,00 a inteira e todos que levarem um quilo de alimento pagam a metade. À venda na bilheteria do Teatro Rival ou pelo site www.eventin.com.br Endereço O Álvaro Alvim 33 Cinelândia Informações 3088-6519 3088-6519 O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese que completa este ano 150 anos nos dias 12, 13 e 14 de outubro venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja Vem no Largo da Cancela em São Cristóvão Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Já está nas bancas o jornal Correio Espírita Leia na edição de maio Despertar o dom de Deus Existe ou não um crescente ceticismo religioso entre jovens Leis de afinidade e atrações Maio O mês das mães e do trabalho E o que estamos ganhando afinal? A teoria do que não é jovem belo e produtivo não serve Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta a peça Entre Dois Mundos dos autores Chico Xavier e Divaldo Franco que fala sobre os espíritos anônimos e famosos que vem explicar o que encontraram após a desencarnação Única apresentação Domingo 10 de junho às 17 horas Lona Cultural Jacó do Bandolim Praça Geral do Simonar sem número Pechincha Jacarepaguá Não perca a peça Entre Dois Mundos do diretor Caique Assunção Para saber mais Ligue Telefone 3088-6519 12 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar o programa Analisando os fatos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta Aumentando o número Aumentando o número 486-486-7633 Pode ligar no 3386-1400 E aí Como muita gente Tá fazendo aqui Mandando as participações Pelo Facebook Nós estamos ao vivo Pelo Facebook É só você entrar na página Do Facebook Ele diz assim Estudos Espírita Fraternidade Na Penha Rua Enes Filhos 71 Penha Circular Aproveitar Mandar um abraço Pra Dona Deise Que foi através Aqui da Da audiência Pela rádio Que conheceu A nossa casa Está frequentando Agora Segundas-feiras A tarde Então Estão todos Convidados Aqueles que moram Na proximidade De conhecer Não é O trabalho Da casa Da nossa casa Que se fundamenta Principalmente No estudo Da doutrina espírita Através das obras Básicas Das obras De André Luiz Porque nós entendemos Que pra fazer um bolo Precisa de receita E a melhor receita Pra se viver bem Na terra É conhecendo A proposta Pedagógica De Jesus Pra nossas vidas Que está Toda exarada Na doutrina espírita É Vamos Vou continuar aqui Agradecendo o pessoal Mas tem uma participação Aqui da Mônica Cristina Almeida de Araújo Que ela coloca Uma questão Que eu fiquei meditando Ela diz assim Amigos queridos A doutrina espírita Explica muito Do que estamos vivendo Principalmente Em nosso país Mas falar de fome Volta A pobreza extrema Sem reconhecer A responsabilidade política Não dá nem Para começar A debater Só Deus Na nossa causa É claro Que a gente Sempre tende E é natural Nós temos um governo Nós somos um país Todos os países Têm seus governos Mas até um outro companheiro Colocou aqui A questão da Moral O nosso problema Não é político É moral Porque será que se nós Tivéssemos lá Na política Nós faríamos diferente? Será que se eu Eduardo Reencarnasse Filho de um político Eu iria questionar O meu pai Ou meu avô Ou meu tio Sabendo que a origem Do dinheiro É ilícita Mas perder as comodidades De andar de jatinho De helicóptero De poder viajar Para a Europa A hora que eu quiser Será que eu teria A honradez A moral De abrir mão Disso tudo Como muitos abriram Não é? Quantos e grandes Espíritos Paulo de Taço Abriu mão Se você pegar A relação De espíritos Superiores De exemplos De vida Cristã Que tem nos livros Nas informações Pela mediunidade Do Chico Do Divaldo Você vai ver A grande maioria Que se desprendeu Dos valores materiais Da riqueza Francisco de Assis Chamado pelo Joana De antes do êmulo De Jesus O facsímil A cópia Melhor de Jesus Na terra O pai era muito rico Paulo de Taço Era rico também O pai tinha Tem uma passagem De Paulo No Paulo Estevam Livro Paulo Estevam Do Chico Que ali me emocionou Bastante Quando Paulo volta Para procurar o pai E o pai Fica feliz Pelo filho estar voltando Mas ao mesmo tempo Ele achava Que o filho Tinha enlouquecido Porque o filho Tinha aceitado Jesus Meu filho só pode Ter enlouquecido Estar doente Quando o filho voltou Quando o Paulo volta Ele falou Bem meu filho Vai voltar Para pedir ajuda E aí Paulo começa A falar de Jesus Para o pai E o pai se revolta Ou ele ou eu E aí ele fala o seguinte Mas pai Eu não tenho nada Paulo voltou Sem dinheiro nenhum Sem nada Totalmente Sem rumo ali E aí o pai Tinha dinheiro Tinha condições De ajudar o filho Mas fala assim Você vai ter que escolher Entre eu Seu pai E o carpinteiro É E aí Paulo medita E fala assim Meu pai Ambos Precisamos de Jesus E aí o pai Vira para ele E fala assim Você já fez A tua escolha Então Paulo Abriu mão Naquele momento De ter uma vida Confortável Enfim Ele era um Rabino Respeitado Uma pessoa Com um futuro Dentro Daquela comunidade E ele abre mão Daquilo tudo E vai ser Tercelão Para poder Se sustentar Não esquecer No meio disso Quando Paulo Sai de casa Depois de alguns Minutos O pai Manda Uma empregada Entregar a Paulo Um saco de dinheiro E Paulo Ia recusar O irmão Coloca na obra Que é pelo orgulho Mas ele ia recusar Mas ele pensa E aceita E com aquele dinheiro Ele compra a roca Para ter aí Que é onde ele vai Sobreviver Ele não vai viver Do altar Ele vai viver Para o altar Teve um ouvinte aqui Tereza Que ele até questionou Ah, mas a gente Abrir mão de uma herança Também não é correto Porque você pode usar Esse dinheiro para o bem Com certeza Claro, temos que ter equilíbrio Conforme disse aqui O João Nogueira Mas nós temos que entender E tentar refletir Por que os grandes espíritos Que passaram pela terra Abriram mão da riqueza Certamente não é Para uma questão de orgulho Exemplo É para dar o exemplo Exemplo E aí você pode falar De Madre Tereza Que foi viver junto Aos pobres de Calcutá Era rica Mas tinha uma vida É, vivinha bem No convento que ela vivia Chico Xavier Que abre mão De todos os direitos Autorais dos seus livros Chico Xavier poderia ter sido Um homem milionário E ele abre mão disso Assim como Divaldo Franco Fez isso Por que Que tantos e tantos Missionários Abriram mão Na Siddhartha Gautama O Buda Por que? Bom Deve ter uma razão Sim Eu acho que todos esses exemplos Que você deu Estavam ligados A religião Eram missionários Da religião E eles sabiam Que tinham que dar De graça O que de graça Receberam Mas temos os missionários Da ciência Da economia Que se Deus Proveu Determinadas pessoas Com a riqueza É que para elas A utilizem bem Porque a riqueza Fomenta progresso E a gente precisa disso Na terra Os espíritos dizem Que nem se a gente Dividisse A riqueza Por todas as pessoas Da terra Não daria certo Porque cada um Tem lá a sua bagagem De trabalho De perseverança De honestidade Então A riqueza A gente tem que entender Que a riqueza Ela é um instrumento Que Deus Propõe à criatura Para que ela aprenda A ser fraterna Para que ela aprenda E engendrar O progresso O bem estar Da sociedade O problema É que nós Pelo nosso egoísmo A gente se apega E aí é quando Jesus coloca Que é mais fácil Que um rico É mais fácil Que um camelo Passe pelo buraco De uma agulha Do que um rico Entrar no reino dos céus Mas pela nossa Condição evolutiva De muito apego A matéria A gente não se sente Espírito A gente se sente corpo O grande problema Porque olha só Você também Os espíritos dizem Que quando você Abandona Larga tudo Toda a tua Condição monetária Você pode virar Um peso Para a sociedade Você vai virar O que? Um mendigo? Mais um a ser sustentado? Não é esse o caminho O caminho É realmente Você saber Usar E você Saber viver De conformidade Ou com o dinheiro Que você tem Para promover Ajuda Trabalho Repartir Realmente Ser mais solidário E quando você Está na Pobreza Material Porque aí também Tem a questão Da pobreza Moral Que é muito pior Porque o pobre Materialmente falando Ele pode ajudar também Ele pode cooperar Porque a única forma De ajudar Não é com dinheiro E eu vejo Que os mais solidários São as pessoas Mais pobres E é por isso Que nós Nos estudos A gente entende Que a pobreza Ela vai ensinar Aquele que não soube Ser solidário A ser Porque numa comunidade Mais carente Todo mundo se ajuda É verdade Não é verdade? Então é um aprendizado Não é castigo Ser pobre Não é castigo Ser rico É lições São lições Que a gente Precisa passar E com a ajuda De Jesus Não perdendo A fé em Deus A confiança De que dias melhores Virão A coisa pode mudar Você pode Terminar a encarnação Razoavelmente bem A Maria Isabel De Porto Novo São Gonçalo Gostaria que mandassem Um beijo Para minha mãe Sebastiana De Lima Soares Estamos ligados Na Rádio da Fraternidade Ela tem 95 anos Só isso E adora vocês Então um grande abraço Para Sebastiana Lima Soares Aí com 95 anos Olha que beleza A dona Adalgisa Também já está chegando Nos 90 Um grande abraço Para a dona Adalgisa Para todos vocês Que estão nos acompanhando Marco E aí tem o outro extremo A gente olha Por exemplo Aquelas imagens chocantes Da África Aquelas crianças Pele e osso Pessoas morrendo de fome Literalmente E no livro Dos espíritos Na questão 930 Numa parte dela Os espíritos falam o seguinte Numa sociedade organizada Segundo a lei do Cristo Ninguém deve morrer de fome Como é que pode A gente ver aquelas pessoas Morrendo de fome E aí se pergunta Quem são aquelas pessoas Que estão ali Por que estão passando Por aquela aprovação É que o que você falou Que vai ser o futuro Da Terra O futuro vai ser Uma sociedade Mais justa Mais correta É o planeta De regeneração Que a Terra Vai chegar Agora A gente pode colocar Aqui uma frase De André Luiz Que está no livro Endereços de Paz Ele diz assim Que a riqueza Na essência É o aproveitamento Real das oportunidades Que a vida Deus nos oferece Em nome de Deus Então o aproveitamento Real dela É fazer dela Uma justiça social E não Se você jogar Tudo fora Para você também Ser pobre Não é assim Como a Tereza colocou Porque não vai querer Fazer igual Francisco de Assis Tirar a roupa E no meio do frio E sair Você vai pegar No máximo um resfriado Não é o caso Então ali Era uma missão dele É diferente Então O que vem A nossa mão Não vem por acaso Claro que o Raul está repetindo Cada casa é um caso Mas o que vem A nossa mão não vem Então é por bom aproveitamento Porque foi em nome de Deus Que aquilo veio E aí Fazer justiça social Com aquele dinheiro É que é o problema Porque Remete ao nosso egoísmo Porque nós Desejamos o bem Para nós Depois para nós E depois para nós Nós somos assim ainda Mas aí É por isso Que nós estamos encarnados Para lutar contra isso Por isso Por isso é que a riqueza A Condessa Paula fala O Espírito Kardec fala No Evangelho Que ela é mais escorregadia Porque ela incita o orgulho Por quê? Nos dá poder de mando A gente às vezes Brinca lá no centro Nas reuniões Quando está assim Uma reunião Que é no horário de dia Um solzinho bonito Como está hoje E a gente fala Alguma coisa Sobre a riqueza Se gássemos na mega cena Sozinhos Estaríamos aqui Com certeza Será que estaríamos? Você não pode afirmar Porque a gente não se conhece Direito ainda Não é? Então parafraseando Desculpa Parafraseando não Fazendo uma analogia Com a situação de Pedro Negando Jesus Senhor vou morrer por ti Vou morrer por o senhor Ninguém toca a mão não Amanhã você vai me negar Meu filho E negou Porque nós não nos conhecemos Então Criticar quem tem o dinheiro Não é o certo É fazer prece por ele Porque quando chega A nossa vez Que vai chegar Pode ser nessa ou da outra Nós vamos ter que dar Bom proveito disso Eduardo Você colocou a questão Dessas crianças africanas Que passam pela fome Por doenças várias Os espíritos Se eles não colocarem Para a gente Quem são aqueles espíritos Não tem como a gente dizer Mas Humberto de Campos Nos traz E por isso A gente pode chegar A algumas conclusões Numa página Eu não me lembro Um livro Sobre a talidomida Que foi uma doença Que Quantos dessa Da outra vida Eu acho É Que Alcançou muitas crianças No mundo Na década De 50 e pouco 60 E aí o espírito coloca Que essas crianças Eram muitos alemães Não é Nazistas Que se aproveitavam Para roubar judeus E cortavam Muitas das vezes Os membros das pessoas Ou matavam Para Ficar com a posse Do material Com as joias E aí a lei De causa e efeito Funciona É uma lei divina E essas pessoas Reencarnam Não é E passam Em várias partes Do mundo E principalmente Na Europa E na Alemanha Reencarnam Com essa doença dolorosa Porque Isso Foi o que Jesus alertou A Pedro Pedro A cada um Segundo as suas obras Quando Pedro Levanta a espada Para Não é Cortar a orelha Do soldado Malcom Jesus alerta Ele Pedro Quem pela espada Fere Pela espada Vai ser ferido Então Aqueles que Passam Realmente Pela expiação Da miséria Extrema Estão de alguma Maneira Resgatando Algum crime O que A Tereza está colocando Aproveitando O que não justifica Nós não ajudar Sim, claro Porque cada caso Ali é um caso Nós não conhecemos A história E nem sabemos a nossa Como vai ser daqui a pouco A encarnação não acabou Sim Não é Então O escândalo é necessário Como Jesus disse Mas Ai por quem Daqueles é feito Porque o escândalo É você não ajudar Porque a obrigação É essa De nós Até porque Ajudando alguém Não interessa O passado dele Como também Nós gostaríamos De ser ajudado Quando se tivermos A situação dele Não é? Porque também Não vai interessar O nosso passado A ninguém Interessa a nós É porque Com essa explicação A gente entende Que Deus nos ama Nós não estamos Abandonados Ninguém está No castigo Por mera Unidunité Deus Ah você vai sofrer O outro não Você vai passar isso O outro não Existe uma causa profunda Uma causa justa Que nos leva A passar por determinadas Provações Expiações Mas que Deus Continua amando A todos nós Sem isso A gente não conseguiria Entender a justiça De Deus Se você Imagina Que a vida É uma só Sim Mandar um abraço Aqui para a querida Júlia Mariano Muito obrigado Júlia Devo muito Deus estar aqui A você Nas nossas conversas Lá no passado Se Deus Nos criasse Nesta vida Como explicar Que uns Nascem na riqueza E outros Nascem na miséria extrema Como imaginar Que Deus Colocou aqueles Espíritos Daquelas crianças Que estão ali Sugando o seio De uma mãe Que nem leite tem Seria uma coisa Incompreensível Eu confesso Para vocês Que eu seria ateu Eu também Eu não conseguiria Aceitar um Deus Porque é um Deus Parcial Sim Deus tem que ser Imparcial Qual é o critério Dele para escolher Aonde eu vou nascer Então Mas só que Por nós termos Esse nível De conhecimento Agora Porque a doutrina espírita Tem 160 E poucos anos Nós temos Agora Agora Um passado Muito recente Nós criticamos Muito Nós não Raciocinávamos Nem de longe Isso O problema é de Deus Ele que criou assim Mas Falando da questão Da miséria Do outro sentido Da miséria moral A gente pode Lembrar do encontro Do senador Públio Lentos Com Jesus Na Palestina Em que o senador Então o Emmanuel Na época Senador Romano Rico Poderoso Inteligente Em conta Em conta com Jesus Foi pedir a Jesus Pela cura da filha E aí No diálogo Jesus fala com ele Assim Eu estava comentando Com a Tereza Antes do programa Como Jesus deve ter falado Isso Porque não é como Nós falaríamos Todos os poderes Do teu império São bem fracos E todas as suas Riquezas Bem miseráveis Ele falou Das riquezas Do senador E aí Reportando Uma página Do próprio Emmanuel Ele fala Que nós temos A riqueza Da exigência Da cólera Da tristeza Da maledicência Da arrogância Então essas São as riquezas Do senador Ele não estava Se reportando A riqueza Do dinheiro Só E a riqueza Do dinheiro Dele era miserável Porque ele não fazia Bom uso E aí ele pede Para escolher A decisão Agora Ou séculos De sombra E o senador Como nós Escolhemos Os séculos De sombra Já está acabando Aqui Deixa eu falar Do povo Aqui Marcos A Tânia Regina Souza Bela colocação Da nossa irmã Aí ó Adorou a sua colocação Obrigado aí A Tânia Regina É colocação Dos espíritos A gente é Pirata É papagaio De pirata Que bom né Do bom papagaio Já estamos Caminhando A Inalda da Penha Muito obrigado Pela sua participação Ela é paraibana Sou paraibana E espírito E graças a Deus A minha mãe Foi abandonada Pelo meu pai Com sete filhos Ela era lavadeira Eu era muito colada Com ela E certa vez Ouvi ela falando Com a minha tia Hoje não tenho nada Para dar Para os meus filhos Então eu vou deixar O portão aberto Pois quem sabe Entra algum cabrito Então eu vendo E compro comida Gostaria de saber Como fica o espírito De uma mãe Que fazia isto Para alimentar os filhos Eu sonho com ela Sorrindo para mim Com certeza Você já deu a resposta Ela está muito bem Graças a Deus Pedro Luiz Vila Valqueire Do Valqueire O pessoal está falando Aqui muito da herança O pessoal está nervoso Cadê a herança? A Esna do Valqueire Também O pessoal do Valqueire Aqui Todo mundo falando Da herança Eu gostei muito Do Denison Moraes Que ele falou Uma coisa legal Ele colocou no Facebook Acredito que a rejeição Da herança Tenha sido O inconsciente Que respondeu Devido ao compromisso Já elaborado Antes de reencarnar Está coerente Aí ele diz assim Com o retorno da consciência E a busca material Veio o arrependimento Pode ser Pode ser o medo Que ela tem Exatamente Pode ser muita coisa Maria Clarice de Petrópolis Um grande abraço Muita gente aqui participando A Daniela Batista Tininha Rosa Gustavo Lima Fabiola Santos Márcio Mesquita Amínia Leonard A Júlia Mariano Mais uma vez aqui Um grande abraço Minha amiga querida Cirlei Santos Iolanda de Moraes Miriam Alves Marinalva Mello A Isaís Ela falou Aí sim Querida Eduarda Acertei viu Márcio Mesquita Pri Figueiredo Freitas Enfim Tanta gente aqui Às vezes o pessoal Você não falou meu nome Eliana Maria O pessoal lá da Sociedade Estudos Espíritas Fraternidade Na Penha O pessoal lá da União Espírita Carlos Chagas Também nos acompanhando Glória Maria Araújo Mais quem aqui Selma Guiar E vamos Tessia Moreno O pessoal não para de mandar mensagem Boa tarde Boa tarde Sou ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Estou amando o programa Pois nos esclarece muito À medida que ouvimos E entendemos O quanto precisamos aprender Sobre a nossa existência Aqui no plano terreno Nós que agradecemos Tessia Tessia Moreno De Olinda Linópolis A Patrícia Também acabou de mandar Mensagem aqui Do Jacaré Paguá Na freguesia Agradecendo pelos esclarecimentos Leontina de Inhauma Enfim A todos Um grande abraço Vamos deixar aí As considerações finais Da Tereza Depois dessa nossa conversa Como nós dissemos aqui Que a gente vem repetir O que os espíritos Dizem para a gente Nos ensinam Nos orientam Que a gente possa Na realidade Estar Com a consciência tranquila Estamos nós Estando nós Nascendo Com a prova da riqueza Ou da pobreza Ou da classe mediana Que a gente entenda Que nós só vamos passar O que necessitarmos Para evoluir Que a gente aprenda A arte da conformação Que isso é verdadeiramente Uma arte A gente Não aquela coisa passiva Repito Mas que você não fique Atribulado Não fique com inveja Não fique temerário demais Que você ande De acordo com as orientações De Jesus E que se você Que nessa encarnação Nasceu rico Que você possa usar O seu dinheiro Não só para o seu bem Mas também Dividir um pouco Com a sociedade E aquele que está Na pobreza Já não digo Na pobreza extrema Que é realmente Uma expiação dolorosa Mas aquele que está Na pobreza Que está com mais Dificuldade material Que ele aprenda Um pouco a questão Da obediência Da resignação Da paciência E que esses papéis Vão ser invertidos Porque todos nós Vamos ter que passar Pela prova de uma E pela prova da outra Que é a riqueza E a pobreza Marco Antônio A doutrina espírita É um farol Uma bússola Aliás É uma bússola A nos orientar No mar da vida No mar turbulento Muitas vezes Nos encaminhando Para um porto seguro Que é Deus E quem tiver Com a A riqueza A prova da riqueza Nas mãos Nessa encarnação Seja qual for ela Não é só do dinheiro Como nós falamos aqui É lembrar sempre Pela orientação Dos espíritos Que a riqueza É uma oportunidade Que Deus nos dá E por ser uma oportunidade É uma benção Para que nós Desempenhemos A solidariedade Seja de que jeito for E a solidariedade É não é só um bem É uma necessidade nossa Enquanto espíritos Endividados E muito endividados É lembramos que O governador Do planeta terra Nasceu numa manjedoura Sim Humilde e simples Ele poderia ter nascido Como um rei Como Da forma como Ele achasse melhor E Jesus sempre andava Ao lado dos pobres Daqueles que eram Os excluídos É E dizia que Os pobres eram aqueles Que estavam mais abertos A ouvir a palavra de Deus É Nós compreendemos Com a doutrina espírita Que o sofrimento Tem uma razão de ser Mas nós Os espíritos Dizem que não são A favor do sofrimento Eles são a favor De que a gente Se liberte do sofrimento E para isso Seja na pobreza Seja na riqueza Nós temos que buscar O bem Eu lembro muito Da princesa Diana Que era uma princesa E ela ia muito No continente africano Levar não só A ajuda material Mas levar o abraço E o carinho Quem quiser Vejam as fotos Que estão disponíveis E não é por acaso Que Divaldo Franco Relata que ela foi recebida Por Madre Tereza De Calcutá Ao retornar ao plano espiritual Então Seja na riqueza Seja na pobreza Confiemos em Jesus E façamos o bem Muito obrigado A Tereza Cristina Baldança Marco Antônio Pereira Claudinho Cheilinha Caio na técnica E a todos vocês Que nos acompanharam Em mais um Analisando os fatos Até semana que vem Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro Levou até você Analisando os fatos Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também Um elo forte Ligue e faça parte Ligue e faça parte